Feliz dia das mães, a todas as mães que gostam de rosas do deserto, que gostam de flores, que gostam da natureza, a todas as mães que são mães que tem esse sentimento de acolher, de cuidar. E um recado para a Dona Everana Gratis. E vê, volta para casa, menina, você já demorou muito, seu serviço está acumulando aqui, tá? Gente, hoje eu tenho para mostrar essa lindíssima Red Star, estrela vermelha, que não só é uma estrela de cinco pontas de flor vermelha, como ela tem uma estrela branca no centro, em estêncil. Ela é fantástica, eu estou mostrando para vocês a mesma planta que eu usei no vídeo Luas de Maio, e eu usei no vídeo Luas de Maio para mostrar que ela tinha um broto ladrão muito grande. Cortei essa ponteira aqui, e fiz o enxerto aqui. Ainda nem retirei o plástico, mas olha a floração fantástica. E dela, o que eu quero ressaltar é que, além de ser uma flor singela, com cinco pétalas, serem duas estrelas, uma estrela vermelha na forma de flor e uma estrela branca em decalque, em estêncil no centro, ela é uma planta que faz uma dormência completa. Ela perde totalmente as folhas, e depois ela brota as flores, e ela fica florida sem nada de verde. O verde está só atrás, é eu na minha camisa. Porque ela é só a estrela distribuída pelos ramos de uma maneira muito artística, linda e maravilhosa. Esse detalhe, essa característica de algumas plantas florirem sem folhas, faz delas plantas que ficam com um aspecto diferenciado. Outra que eu cito que faz isso, é a Barbie. A Barbie Gale, também, antes de florir, ela faz uma dormência. Aqui na nossa região, essa dormência, normalmente, ela vai ocorrer de janeiro a maio. Ou janeiro, ou fevereiro, ou março. E aí, teve alguém muito preocupado, porque viu a Barbie sem folha nenhuma, e achou que a planta estava morrendo. Gente, tem diversos vídeos falando sobre dormência. E aqui está uma planta com esse resultado. Depois da dormência, a floração ficando nesse aspecto fantástico. Então, se a sua planta caiu todas as folhas, mas está com o caldex firme, não se preocupe. A dormência é um fenômeno que ocorre na natureza, no período em que a planta tem uma escassez extrema de água. As folhas são responsáveis pela evapotranspiração. Quando a planta tem folha, ela está fazendo as trocas entre o vegetal e a natureza. Ela está liberando H2O, ela está liberando a água para a natureza pelas folhas na evapotranspiração. Se ela está com problema de estresse, de falta da água, de seca prolongada, ela derruba todas as folhas esperando a próxima chuva. E aí, quando chove, as primeiras gotas d'água que ela absorve, ela transforma isso em energia de floração. Ela usa todo aquele período que ela ficou economizando a seiva para ela transformar isso em uma explosão fantástica de flores. Como, por exemplo, a maravilhosa Red Star. Veja só que interessante. Então, não é porque ela caiu as folhas que ela está morrendo. Ela está se renovando, ela está se poupando. Poupando para depois fazer esse show de beleza. Essa é uma das minhas preferidas. Red Star. Florindo como se fosse um arranjo de origami. Aquela arte japonesa de trabalhar as flores que eu acho fantástica. Pura elegância. Para você que gosta de flores, uma informação a mais. Dormência não é sinônimo de morte da planta. É sinônimo de inteligência. Economizando a seiva para fazer uma floração bonita depois. Gostou desse vídeo? Então, deixa eu te falar. A nossa querida amiga Aiko, que não tem o que fazer, lançou mais um desafio. Aiko, a gente vai partir para resolver, para realizar o desafio lançado por você. Aguarde. Provavelmente amanhã tem um vídeo interessante no canal. Gente, beijo para vocês. Ótimo dia das mães para todas as mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.